Um abraço, minha gente! Estamos começando pela TV Horizonte, mais um programa Jogada de Classe. Como sempre, com aquele entusiasmo, com aquela alegria, mas também com a mesma responsabilidade e seriedade de sempre. Vocês sabem, vocês podem nos acompanhar, acompanhar o Jogada de Classe, pelo seu celular, pelo seu aplicativo. Basta baixar o aplicativo aí da Rede Catedral pelo app Store ou pelo Google Play. É muito simples. Baixe o aplicativo, confira o Jogada de Classe, assim como os demais programas da nossa querida TV Horizonte e da nossa querida Rádio América. Tudo isso repita no seu celular, no seu tablet ou no seu computador. E, claro, na sua telinha aí da TV, acompanhe sempre Jogada de Classe. Segunda, sexta, de 1 às 2, de 13 às 14, tem também a reprise às 11 horas da noite, onde temos uma grande audiência, porque nem todo mundo nesse horário pode assistir, não é verdade? Então, à noite, lá, ligadinho em casa, etc. e tal, nos acompanhando. Porque sabe que aqui a gente fala a verdade, aqui a gente respeita, mas a gente cobra também. Os elogios e as cobranças são feitas à medida que haja merecimento, não é verdade? Então, a gente conta com a sua audiência e que você também espalhe que o nosso Jogada de Classe, o programa mais sério da TV Mineira, está no ar. Bom, hoje é o último dia que a gente apresenta o programa ao vivo, neste ano de 2019. Muita coisa promete para o ano que vem, 2020, porque Deus está conosco, Ele está querendo e nós também estamos querendo. E vai dar tudo certo, né? Você também, naturalmente, deve estar querendo. Então, 2020 vai ser um ano positivo, muita fé, muita alegria, né? Vamos trabalhar bastante, porque isso faz parte do nosso dia a dia. E vamos interagir, vai ficar muito legal, se Deus quiser, também no ano que vem, assim como foi este ano, que foi maravilhoso. Nada, absolutamente nada a reclamar. É claro, no seu coração dói um pouquinho, todo mundo sabe, nunca escondi, que o meu clube do coração é o Cruzeiro. Lá fora, aqui, é o profissional, sério, que não abre mal disso. Mas, então, dói um pouquinho, sim, como torcedor do Cruzeiro, o que fizeram, essa malandragem que esteve comandando o Cruzeiro, tudo o que eles fizeram com o clube, que hoje está numa situação muito complicada. No entanto, porém, contudo, todavia, para completar a frase, já temos um novo conselho gestor, de altíssimo nível. Pessoas que eu conheço, praticamente todos eles, pessoalmente, quase todos, nem todos, mas quase todos. Mas eu sei perfeitamente que aqueles que eu não conheço pessoalmente são pessoas de altíssimo nível, são homens sérios, competentes, independentes, porque são todos muito ricos, e isso não quer dizer que eles vão colocar dinheiro lá, mas que vão fazer uma administração, sem ter o interesse que os outros tiveram, né, de levar para casa, de saquear o Cruzeiro, que foi o que aconteceu. Então, meus amigos, é um negócio muito sério, e a gente espera que realmente o Cruzeiro possa, a partir de hoje, porque hoje foi praticamente, praticamente não, hoje foi a primeira reunião e algumas decisões já foram tomadas, que realmente a gente possa ter vida nova no Cruzeiro. O Atlético, a torcida ainda meio assim ressabiada, por quê? Ao mesmo tempo da alegria de ter já tudo acertado com relação ao novo estádio, isso é de uma importância que vocês não têm ideia, o que é a importância de o Atlético em um estádio. o Cruzeiro poderia perfeitamente ter, aliás, por homens, aconteceram diversas vezes, mas ninguém teve o peito de começar. O Atlético também demorou, mas agora está tudo certo, vai sair o estádio do Atlético. É de uma importância enorme. O América, a gente pode dizer que tem um estádio, porque o Independência é tido como estádio do América, né, como é feita essa coisa lá, burocraticamente, eu não sei, mas o estádio, todo mundo fala, o estádio é do América. Enfim, o ano, eu acho que contando com o dia de hoje, a gente pode dizer que está terminando bem, está terminando bem, graças a Deus. Hoje ainda é 23, faltam sete dias, oito dias para terminar o ano, mas a gente vai fechar o programa hoje com um ok, dedinho aqui de positivo. Então, estamos começando o nosso jogado de classe pela TV Horizonte, recebendo os nossos convidados. A nossa Ruth pode apresentar o nosso convidado especial, Ruth. Convidado especial, hoje nós temos aqui o Betinho Marques, que vai falar tudo sobre o estádio, o novo estádio, a nova casa do Atlético. Sabe tudo, sabe muito sobre isso. Então, hoje a gente está com o Betinho Marques aqui. Betinho Marques. Além dos meus amigos aqui, Vinícius e Caio. É, gostei. Boa tarde. Mas e aí, Betinho, tudo bem? Prazer em ter aqui, cara. Prazer tê-los aqui, receber, ser recebido por vocês aqui no jogado de classe. Acompanhava vocês desde pequeno. Menino, né? É, de menino, porque grande não crescer, né? Mas é um prazer imenso. E o Atlético, mais do que qualquer treinador, o feito do Atlético ter uma nova casa, neste momento, no cenário mundial do futebol, que precisa desse crescimento, é mais importante a notícia do estádio do Atlético ser liberado, é mais importante que qualquer notícia que o Atlético tenha tido durante o ano todo. Dos últimos anos, talvez seja a notícia mais importante? Sim. Depois de 2014, com a vitória na Copa do Brasil contra o Cruzeiro, é a última grande notícia do torcedor do Atlético, é que o Atlético vai ser um time sustentável a partir do seu estádio. Pois é. E você hoje vai, então, nos ajudar explicando tudo a respeito do que aconteceu, do que vai acontecer, principalmente, né? Do futuro do estádio. Orlando, saudando todo mundo aqui de novo. O estádio do Atlético, ele não é só para o Atlético, ele é um crescimento para a cidade de Belo Horizonte, né? E tudo tem a ver aí, passou por vários trâmites aí, questões ambientais, vai ter uma questão de trânsito que vai ser envolvida, ou seja, mexe em todo o entorno daquela região. Mas eu que acompanhei o processo durante todo o tempo, vi que as pessoas precisam de oportunidades, né? Aquela região ali do Califórnia, os pais ali querem cursos de línguas para os filhos, querem desenvolver a cidade com cursos profissionalizantes. E aí, sim, o advento do estádio vai fazer uma coisa que deveria ser do poder público. E o Atlético, de alguma forma, começa a compensar isso sem ser culpado, mas o Atlético, sim, faz um bem para a cidade de Belo Horizonte, inclusive para os cruzeirenses e para os americanos, que vão trabalhar levando telhas, levando material, levando subsistência para suas famílias, porque o estádio vai começar a acontecer. Muito bem. Eu chamo agora o Caio. Não é, Caio? Hoje é um dia também importante para o Cruzeiro Esporte Clube. Hoje é um dia histórico na história do Cruzeiro, né? Formando esse novo conselho gestor, esse novo conselho que tem uma missão de passar uma borracha em tudo que foi feito de errado, iniciar uma nova era, não só desportivamente, mas também administrativamente, que possa dar uma cara mais profissional, uma gestão mais profissional, mais moderna ao Cruzeiro, e recolocar o Cruzeiro em credibilidade no mercado, em credibilidade no futebol brasileiro, e principalmente na Série A, um projeto que a gente venha colher frutos, não só por agora, né? Mas também daqui a dois, três anos, saneando o clube. A gente viu o Flamengo passando por um processo parecido, de quase sete anos pagando as contas, se organizando administrativamente, e depois desse período veio quase ao topo do futebol mundial, né? Que o Cruzeiro possa aprender com esse ciclo do Flamengo e quem sabe fazer o mesmo. Eu tenho dito que o tempo seria maior, mínimo de cinco anos para uma recuperação, digamos, total do Cruzeiro, porque a dívida é muito grande, era quase, quase que impagável, porque o valor estourou tudo que se possa imaginar, mas acho que com cinco anos, porque o Cruzeiro tem uma torcida fantástica, né? Isso é ilegal, é uma torcida apaixonada e que vai ajudar muito. E, Ivo, o que você destaca nesse final de ano aí, nosso último programa ao vivo aqui, Vinícius? Boa tarde, Orlando, boa tarde aos companheiros. Já que foi falado do Atlético, Cruzeiro, vou falar um pouquinho do Flamengo, né? Que foi vice-campeão mundial nessa partida histórica com o Liverpool. Eu acho que foi um legado muito importante o que o Jorge Jesus trouxe para o futebol brasileiro. O Flamengo conseguiu jogar de igual para igual contra o Liverpool. Eu acho que dos últimos anos foi o confronto mais equilibrado no Mundial entre sul-americano e europeu. Mesmo na vitória do Corinthians, quando foi campeão em 2012, o Corinthians não conseguiu encarar o Chelsea de igual para igual, jogou fechadinho por uma bola e dessa vez o Flamengo fez o que fez o ano inteiro. Jogou o jogo dele. Não se acovardou, foi para cima e o Liverpool teve dificuldade, sim, para vencer o Flamengo. Eu acho que a gente vai ter um grande... O 2020 vai aumentar o sarrafo. O Flamengo aumentou o sarrafo no futebol brasileiro. As outras equipes vão ter que se preparar melhor para tentar bater de frente com o Flamengo. Vai ser difícil. Mesmo com o investimento do Palmeiras, por exemplo, este ano, o Palmeiras não fez frente ao Flamengo. Não é só questão do dinheiro, é questão de planejamento. O Flamengo se planejou para isso. As outras equipes agora estão atrás e têm que correr. Planejamento. Essa palavra virou moda. Virou moda. Não deveria. Mas deveria ser obrigatória, né? É, deveria ser obrigatória. Deveria ser obrigatória. O planejamento faltou o Atlético. Nós estamos aí há sete dias do final do ano. Exatamente. Ainda é uma incógnita. Fala, sei lá, no Mel, no Duda Mel, não sei o que e tal, mas não tem nada acertado ainda. Não tem... Ao menos a gente não tem a informação, né? O clube não disse nada até agora. Exatamente. O oficializado, não. Exatamente. Mas o que mais me espanta é ficar três meses, praticamente, né, de final de campeonato ali, sabendo que não manteria, por exemplo, o Wagner Mancini e não ter preparado o clube para isso, né? Exatamente. Que é um absurdo. Na verdade, em 15 de outubro do ano passado... De 2019 ainda, né? De 2019. Eu já estou virando as placas já, né? Eu estou virando as placas. Mas deste ano, né? O Rui falou que já tinha um planejamento traçado. Então, o que assusta o torcedor neste momento é que se o planejamento já existir, já deveria se ter o treinador. Mas a questão do Duda Mel, que está quase, né, está pelas informações que até o Fala Galo divulgou, o Duda Mel está faltando pequenos detalhes para que ele se acerte. É um treinador que tem a capacidade de lidar com a base, apesar de ele ser um treinador, né, Vitor, da Venezuela, que é difícil mensurar. Qualquer resultado que você tenha na Venezuela, ele torna-se gritante, porque a Venezuela era o sapo de pancadas da América do Sul. É, tem isso. O Atlético, na verdade, ele tentou outros treinadores aqui, né, antes do contato com o Duda Mel, mas o Atlético ficou muito queimado no mercado. A diretoria atleticana, ela não consegue passar hoje credibilidade e confiança para os treinadores por uma série de questões, né. A gente vê o Atlético praticamente todo ano com três treinadores, então isso não fez com que outros treinadores, o caso do Thiago Nunes, Rogério Senna, fechasse com o Atlético. Eu acho do Duda Mel, aposta, claro que é, mas eu acho uma boa aposta. O Atlético está pensando fora da caixinha. É, aposta também, desculpa interromper aqui o Caio, aposta que, no caso do Sampaoli, também é uma aposta, e é uma aposta bem cara, né, porque se você for analisar, o Sampaoli com o elenco que ele tinha este ano, que ele trabalhou este ano, que ele está a um nível acima do Atlético, e o que ele fez também ao longo da carreira, é uma aposta também no Atlético. Então não tem jeito. Descorte em parte, seria uma aposta no sentido do elenco que ele ia ter na mão, mas o trabalho dele é uma aposta, o trabalho dele é fantástico. É, o problema é... Mesmo tendo ganho, nada... O problema é fazer aquele elenco jogar, ganhar. Você ia falar? Eu acho que o conceito de aposta é muito subjetivo, porque eu acho que a aposta é de acordo com o nível de informação que você tem. Você tem muito mais informações do Sampaoli do que do Duda Mel, porque para mim não seria tanta aposta o Sampaoli. Mas a questão é a seguinte, o Sampaoli vir, ele pode levar o seu carro, sua casa, sua família? Não, com certeza não. E aí a gente entra na questão... É sustentável, né? Será que daqui a cinco anos a gente não estará conversando também sobre o planejamento de um... Notáveis? Eu estou falando uma aposta no sentido desportivo, não administrativo. É isso aí, moçada. Chico Sabeículos tem 30 anos de mercado. E a pessoa é muito tempo. Já está selado, não tem mais erro, né? Só faz coisa boa. Aceita seu carro usado na troca, divide sua entrada em até 12 vezes os cartões de crédito. Chico Sabeículos fica muito bem localizado na Avenida Francisco Sá, número 700, no bairro Prado. Acesse o site chico-sá.com.br ou ligue para lá agora, porque tem gente trabalhando lá, quer comprar, quer começar um ano novo com um carro bom, de qualidade, semi-novo, novo, vai lá. Chico Sabeículos é 3371-2501, 3371-2501. A primeira parcela só para dentro de 45 dias, mais um barato aí, mais uma dica boa para você visitar a Chico Sabeículos. Nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta, vamos conversar então com o nosso convidado, vamos falar sobre o novo estádio do Atlético, vai chamar-se MRV mesmo? Arena MRV. Arena MRV. Já, já a gente volta.